Devido ao coronavírus, esta foi uma semana atípica no mundo, em Portugal e naturalmente aqui no Parlamento Europeu. A sessão plenária realizou-se em Bruxelas e não em Estrasburgo, como seria normal, e a agenda foi reduzida ao mínimo indispensável para reduzir riscos de contágio numa casa onde se cruzam diariamente pessoas vindas dos 27 países da União e em circunstâncias normais de todos os continentes. Além da questão dos refugiados na fronteira de Turquia e a Grécia e do quadro plenarial de financiamento, com a crise sanitária e os seus potenciais impactos sociais e económicos ganham novo relevo, o Parlamento focou-se sobretudo naquilo que a União pode e deve fazer pela saúde dos seus cidadãos. São duas atitudes-chave que poderão fazer a diferença. Cooperação. Cooperação e solidariedade. Cooperação na troca de informação. Na gestão de fluxos, na partilha de conhecimentos, no acesso aos medicamentos, no financiamento de emergência e no reforço dos recursos para a investigação científica destinada a conhecer melhor o surto e a produzir, quanto antes, uma vacina eficaz. Solidariedade. Para que todos tenham acesso aos testes quando justificados, a tratamentos gratuitos e a compensações quando, por quarentena, não podem exercer a sua profissão. E para reduzir os impactos colaterais no plano económico e social, com particular atenção aos mais desprotegidos. O sucesso da cooperação reforçada no combate ao coronavírus é verdadeiramente uma prova de fogo para a União Europeia. Uma prova pela nossa saúde.